Música Eleição polarizada, eleição com dois jovens que já se tornaram líderes políticos no seu município. Eleição envolvendo o atual deputado estadual Jorge Soares do PR contra o prefeito Ivan Júnior do PP. 40.518 eleitores aptos a decidirem esta luta, esta batalha pessoal de Jorge contra Ivan Júnior, de Ivan Júnior contra Jorge Soares. Na verdade, a eleição municipal em Açú não se diferencia apenas por ser polarizada. A eleição municipal em Açú, ela se coloca também, se projeta para o pleito de 2014. Afinal de contas, tanto Ivan Júnior como Jorge Soares são potenciais candidatos a deputado estadual em caso de um naufrágio no pleito de 2012. Então, neste momento, o eleitor açuense, ele não vai estar apenas votando em Ivan Júnior ou Jorge Soares. Naturalmente, ele poderá estar denotando e sinalizando para um próximo candidato a deputado estadual em 2014. Tudo isso surpreende? Não, não surpreende porque Açú é um grande e principal colégio eleitoral. O político que se coloca como líder na cidade de Açú naturalmente se habilita para a Assembleia Legislativa.